Lincoln ajeitando com todo o carinho para a cobrança da falta São três jogadores na barreira Já autorizado, Lincoln, pé esquerdo, partiu para a cobrança Levantamento, toque de cabeça GOOOOOOOL do Grêmio Bobô de cabeça Vira o placar do Grêmio neste primeiro tempo Cruzamento perfeito de Lincoln Cabeceio frontal com precisão do centroavante Bobô sem chance para o André Mais uma vez o lance como apareceu livre dentro da pequena área Para cumprimentar profundo do gol O Grêmio vira o placar Passa a frente contra o Cruzeiro em Novo Hamburgo Um para o Cruzeiro Dois para o Grêmio Gol do Grêmio, gol de Bobô